O Chefe da Folia Ai, 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 fica triste, se és capaz e verás Ai, 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 bota as mágoas para trás, ô rapaz Ai, 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 fica triste, se és capaz e verás Tomara que tu apanhe, não torne a fazer mais isso Tomara a mulher dos outros, depois fazer seu petito Tomara que tu apanhe, não torne a fazer mais isso Tomara o amor dos outros, depois fazer seu petito Olha a rolinha, se embaraçou Caiu no laço do nosso amor Porque este samba é de arrepiar Põe a perna bamba, mas faz gostar Tomara que tu apanhe, não torne a fazer mais isso Tomara que tu apanhe, não torne a fazer mais isso Depois fazer seu petito Tomara que tu apanhe, não torne a fazer mais isso Tomara o amor dos outros, depois fazer seu petito Olha a rolinha, se embaraçou Caiu no laço do nosso amor Porque este samba é de arrepiar Põe a perna bamba, mas faz gostar